Boa noite para vocês que estão mais aqui essa noite com a gente no nosso terceiro dia de estudo do amor que transborda o próximo. Eu sou Mariana Adams, pastora da IA Church e hoje vocês repararam que nosso cenário está muito mais bonito e o fato dela ser em sangue do meu sangue é mera coincidência. Eu estou aqui com a Kaká, minha irmã mais nova, Carolina Adams, advogada, minha mãe, Gina Adams, assistente social e a irmã mais velha, Roberta Adams, mastologista, doutora Carolina e doutora Roberta. Bom, eu prometi para vocês que eu ia trazer um exemplo de como mudar o mundo da IA Church que você ia sair daqui inspirada para começar ontem. A Bíblia fala na primeira carta de João que como pode o amor de Deus permanecer numa pessoa que tem condições mas ela não se importar com a necessidade do outro, não se importar com o irmão necessitado. E condições aqui não são necessariamente condições financeiras, né? A gente pode suprir o outro com o nosso conhecimento, com as coisas que a gente sabe fazer, né? Então, Kaká, você como advogada, o que você pode falar para a gente? Qual é o objetivo do empreendedorismo da ação social? Então, a ação social, ela começa quando a gente entra em contato com o outro. Então, ajudar ao próximo, estar disponível para ajudar ao próximo e ajudar os menos favorecidos. Sempre pensando no outro, né? E vocês acham que a ação social, ela está na Bíblia? É um mandamento de Deus? Como você poderia falar? É, a ação social está por toda a Bíblia, né? E Jesus é o nosso maior exemplo. E o maior exemplo de todos é amar, amar ao próximo. Exatamente. E mãe, eu queria que você falasse para as mulheres que estão nos assistindo, centenas de mulheres nos assistindo. Como começar um empreendedorismo social de uma maneira prática? E depois, se você puder também contar um pouco do sonho que você e o papai tiveram, que se tornou realidade e hoje é uma coisa maravilhosa. Sim. Bom, a gente precisa entender bem o quê? O motivo que te leva a fazer essa ação. Eu acho até que é um pouco... De cada pessoa, você não aprende a fazer uma ação, né? Você vê a necessidade do outro, aquilo te toca. E aí você vai para aquele lado. Onde? O público que eu quero atingir, né? Eu vou mapear a região que eu vou querer. A gente tem que ser muito objetivo. Porque a gente quer fazer, mas fica meio perdido. Eu acho que a gente tem que ser muito objetivo. E esse sonho do papai meu, do Beto, começou há muito tempo atrás, né? Que nós, já na casa de praia que nós tínhamos, eu lembro que ele atendia. A gente chegava sexta-feira à noite e já tinha gente esperando para ser atendido. E era muito engraçado porque ele atendia... A Cacá nem tinha nascido ainda. É, a Cacá ainda nem tinha nascido. E às vezes chegava uma galinha viva, um peixe espada. Eram os pagamentos. Como pagamento, é. E a gente se... Eu ficava muito brava que eu dizia, o que eu vou fazer com isso, né? E era muito engraçado. Eu também, no meu trabalho, encaminhava pessoas para o hospital dele. E sempre ele brincava comigo e dizia, nossa, são todos indigentes exigentes, que eu preciso tratar super bem. Então, nós sempre procuramos fazer isso no hospital dele, na nossa casa. E quando nós viemos para a igreja, há uns 27 anos atrás, ela era na Pio 11. E aí, as pessoas vinham, sabiam que o papai era médico, as pessoas vinham pedir uma mini consulta ali durante os cultos ou após os cultos. E isso começou a surgir na gente. Puxa vida, nós estamos com o público aqui, as pessoas aqui, para a gente poder fazer uma ação social. E a igreja tinha muitos médicos, psicólogos, pessoas que poderiam nos ajudar. A Naís era enfermeira, quer dizer, nós tínhamos toda a mão de obra, né? O espaço era pequeno, então, eu lembro que todo culto, o Alberto chegava para os pastores e dizia, quando vou ter um dia da ação social, quando vou ter um dia da saúde, um dia da saúde. E até que os apóstolos permitiram que um sábado nós fizemos. Foi uma vez só, porque nós não tínhamos espaço lá. E aí, quantas pessoas que estavam doentes, que necessitavam, extrapolou até o número de pessoas que a gente queria atender. E daí surgiu a promessa de que, quando nós mudássemos para um espaço maior, iria ter uma clínica mais fácil para a gente poder trabalhar. E, realmente, assim que mudamos, já foi feita, reativada a associação, né? Quando a gente mudou para a Imperatriz Leopoldina, né? Para a Imperatriz Leopoldina. E lá, os apóstolos permitiram, todo sábado na agenda da igreja, todo sábado não, um sábado por mês, no calendário da igreja. E era muito bom, porque a Naísa foi exifluir, né? Ela é assim, eu até brinco, porque ela vai, faz e realiza, ela vai atrás. E ela começou a montar, então as salas de aula se transformaram em clínicas médicas. As salas dos pastores também, né? Era consultório. Então, era muito interessante o pessoal que evangelizava, as psicólogas se revezavam, porque só tinha uma sala. É verdade. A sala do pastor, todos cediam, né? E isso foi muito bom, antes a Naísa organizava para aferir a pressão, a glicemia. E aí começaram a chegar os medicamentos, né? E até que o seu Gideon fez para a gente um armário maravilhoso, e a gente olhava com uma alegria. Então, cada coisa que a gente conquistava era uma alegria muito grande. Então, começou pequeno. Muito pequeno, mas foi a determinação que fez. A gente foi à luta e conseguiu aos poucos. Isso foi se estendendo, né? E hoje, como é a Clínica Viva? A Viva é a associação da IAT Church. Então, a Clínica da Saúde, ela foi crescendo, foi se juntando a outras coisas. Vieram os advogados para dar apoio jurídico, financeiro. E se começou a pensar nos dependentes, né? Nas pessoas dependentes, compulsivas, de drogas, bebidas e outras dependências. Através do Pastor Beltrão. E aí, foi se acoplando, foi crescendo. Aí começamos até, viemos para... Para... Para esse prédio. Essa, a Monfarrege. Isso, a Avenida Monfarrege. E aí, aqui na Monfarrege, quando nós chegamos, eu e o papai de viagem, que a gente voltou a morar em São Paulo, que nós vimos a clínica toda bonita, pronta. Porque era uma ideia tão apaixonante que um casal comprou a ideia e fez todos os consultórios, né? E fez todos os consultórios. Com design, tudo novinho, combinando. Lindo, tudo novo, os equipamentos, tudo. Isso trouxe muita alegria. A farmácia ficou simplesmente excelente. E o atendimento, ele começou a se estender para fora da comunidade de Vila Leopoldina. Tanto que a maior parte das pessoas não era nem da igreja, né? A maior parte não era da igreja. Eram as pessoas de fora. Até outros médicos de outras igrejas começaram a querer participar. Sim. E isso cresceu. Porque a igreja sempre teve a obra social das cestas, de outras atividades. De cesta básica. Mas foi crescendo tanto que virou a associação, a Viva. Tudo cresceu, né? E hoje, quando você vê que se distribui 400, 500 cestas, né? Nas quartas-feiras, dá uma alegria muito grande. E vocês têm noção de mais ou menos quantas consultas foram feitas esses anos todos? Acho que é meio impossível, porque são mais de 15 anos. Deve ter mais consultas, eu não sei, mas pacientes dá para saber. Dá para saber. Mas aqui, assim, a gente... E tudo de primeira, porque a associação conseguiu parcerias com laboratórios, então as pessoas tinham acesso a alguns exames. Agora, Beta, por que você entrou nessa? O que você fazia? O que te motivou a entrar como voluntária? Eu lembrei do sonho do papai, né? Desde pequena, eu via ele ajudar as pessoas ali na praia. Então, para a gente, acho que para a nossa família, ajudar o próximo sempre foi uma coisa muito natural, né? E quando ele veio com o sonho de estarmos atendendo lá, vamos, vamos nessa, vamos atender, né? E aquilo, eu acho que as pessoas não têm que estar preparadas, mas eu preciso de um lugar, mas eu preciso... Não, a gente não tinha nada disso. A gente tinha vontade, né? E nós tínhamos a mão de obra, então você não precisa... É aquilo que você falou, eu não preciso ter dinheiro, eu preciso ter alguma coisa. Então, nós tínhamos o conhecimento médico. Então, nós doamos o nosso conhecimento médico para que isso acontecesse, né? E aí, eu lembro, né? Na Pio 11, era uma casa bem menor, a sala das crianças era lá no fundo e não tinham tantas salas, né? Eram duas ou três salas. A mesa era uma placa de marfinite, né? E diagnósticos importantes foram feitos ali, né? E tratamentos importantes foram feitos ali. Então, a gente viu que com muito pouco era possível. E o sonho foi crescendo e hoje a gente tem, acho que uma utopia, um lugar ideal, né? Com consultórios lindos. Hoje tem as psicólogas, hoje tem a parte dos advogados, da assessoria jurídica e financeira. Tem toda a parte dos dependentes. Tem a parte, né? Das cestas também. Então, quer dizer, hoje se tornou uma coisa muito grande. Mas começou com uma coisa bem pequenininha, né? É. E vai de encontro o quê? A necessidade que aquela sociedade, que aquela comunidade tem, né? Então, alguém da comunidade ali percebe que existe uma necessidade. Então, vamos atrás disso. Ao invés de só reclamar, vamos fazer o que a gente pode fazer. E hoje você vê que todas as empresas têm uma parte social. Sim, eu trabalho numa empresa que tem uma parte social muito importante. É uma empresa internacional, uma multinacional. E nessa empresa a gente tem até, assim, um incentivo importante para o voluntariado. E esse voluntariado na empresa pode ser ou ser o seu, se doando o seu tempo para um voluntariado, tanto nas associações que estão vinculadas à minha empresa ou não, né? E eu também posso fazer a doação financeira. Se eu não tenho o meu tempo, mas eu tenho o meu dinheiro, eu também posso ajudar e ser um mantenedor dessa obra. Foi muito legal você ter falado nisso, porque tantas pessoas, elas torcem o nariz para dízimos e ofertas e mal sabem ela. Graças a Deus, a Yacht Church é uma igreja que investe muito na parte social, né? É verdade. Esses últimos anos de isolamento, de pandemia, quantas vezes chegou a Martina e a Lili e falaram não tem dinheiro para a cesta, a igreja vai bancar. Vai bancar. Mas ninguém vai sair daqui sem uma cesta. Exatamente. Com a inundação que houve, toda a comunidade recebeu roupa, recebeu auxílio e comida. Isso é muito importante, né? Então, a gente percebe que a motivação maior é o amor. É o amor. O amor de Deus. E é o princípio que Deus ensinou para a gente. Exatamente. O amor de Deus. E não se trata de começar grande, mas se trata de permanecer ali. Ali. De ficar firme. E persistir. É. E você, mãe, tem mais alguma coisa que você acha que precisa melhorar ou não? Olha. Está bom do jeito que está? Eu sonho. Eu sonho que isso cresça. Em que sentido? Que os que recebem essa ajuda nesse momento de estar sem emprego, de necessidade, que a gente possa trabalhar com eles, de uma maneira como eu fazia nos meus grupos, na minha vida fora da igreja, né? No meu trabalho. Como se fazia? Pessoas que saibam, que tenham uma profissão que possa ajudar. Capacitar. Eu não digo capacitar em nível de escola, porque envolve muita coisa. Talvez até amanhã, uma parceria, mas é um passo. Mas, assim, uma cabeleireira, um barbeiro, um mecânico. Uma boleira. Uma boleira, o técnico em TI, né? Uma cozinheira, uma passadeira. Que elas comecem a aprender, né? E, por exemplo, até receitas práticas, baratas, que as pessoas possam ter. E que, com isso, elas possam se pregar. E deixar de ser essa pessoa que recebe a cesta, para dar lugar para um outro entrar no lugar. Sair da fila. Sair da fila e entrar um outro. E ela ser uma pessoa produtiva, né? Isso, para mim, é um sonho que eu acho que não está tão difícil de ser feito. Eu acho que não, porque o amor transforma. É verdade. O amor de Deus é transformador. E aquela história de você se compadecer do bom samaritano. Quem foi mais importante? Quem se compadeceu? E isso tem que ter na gente, né? É verdade. E a gente vê muitas igrejas, muitos cristãos, realmente se importando com as dificuldades das outras pessoas. Esse número é muito grande. Mas a gente vê essas pessoas dando esmolas, orando e se compadecendo. Mas são poucos os números das igrejas e dos cristãos que realmente colocam a mão na massa. E nos estudos que nós vimos anteriores, nos dois últimos dias que eu dei para vocês, a gente viu que nós temos dentro de nós o poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que transformou o caos do início do mundo nesse planeta maravilhoso que estava pairando ali por cima, é esse que habita dentro de você. Que te dá esse poder de atuação, de transformação, de mudança. De colocar o amor em prática. E vocês querem complementar com mais alguma coisa? Você falou isso, tem em Atos 20 e 35. Em tudo que fiz, mostrei a vocês, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Mediante trabalho árduo. A gente tem que pôr a mão na massa, a gente tem que fazer a nossa parte. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, A maior felicidade em dar do que em receber. É verdade. E é fato. Cada vez que você dá e você supra a necessidade daquela pessoa, seja no que for, na saúde, numa orientação jurídica, numa cesta básica porque ela está com fome, numa capacitação para ela poder arrumar um emprego, nossa, a felicidade que vem dentro do nosso coração é muito maior. Ela preenche todo o coração muito mais do que alguma coisa que você receba. Então, eu acho que essa é a motivação. E não esquecer. É trabalho? É, lógico que é trabalho. É difícil. Tem que fazer. O trabalho voluntariado, então, não pode ser só quando eu quero. Não. Não, você tem que ter compromisso, senão não dá certo. Ele é seríssimo. Em muitas associações que eu já trabalhei, eu via as voluntárias, muitos socialites, que diziam, mas isso dá para eles, isso dá para um pobre. Chegavam queijos. Queiram coisas muito boas. Queijos da Suíça, containers. Não vamos colocar isso na cesta básica. Eles não estão acostumados com isso. Então, o que você tem que dar é o melhor. Exatamente. E o que chega é para ser doado. É para ser doado. Porque a pessoa que doou, doou para que chegasse ali. Ela doou aquele melhor dela para chegar na mão certa. E a gente não tem o direito de ser intermediária e de roubar o processo. Exatamente. Mais do que ninguém. Exatamente. E eu acho que, além disso, quem tem dúvida, não sabe como ajudar, você pode chegar, falar, por exemplo, com a Anaísa e falar, olha, eu gostaria de ajudar, o que eu posso fazer? É. Coisa para fazer o que não sabe. Não sabe o que fazer, tem algum dom, mas também tem vergonha. Então, chega lá e fala, eu quero ajudar. Você vai começar. Ou não tem esse tempo e doa financeiramente. Sim. Porque as pessoas vão transformar isso em ação. Nesse período da pandemia, onde a clínica médica ficou desativada, né? Uhum. A minha ajuda passou a ser financeira. Uma vez que eu não estava mais aqui. Inclusive dos seus colegas de trabalho. Eu lembro que chegavam carros e carros de comida aqui. Eu não estava mais doando o meu tempo de médica para a igreja, para Deus e para essa associação. Mais ou menos, porque você e o Ricardo, que estão à frente do combate ao Covid no ABC, vocês atenderam muitas pessoas em telemedicina. E na clínica médica a gente acabou fazendo isso, né? A Anaísa veio e fez, mas e agora com a Covid? Não tem problema, Anaísa. Nós temos o WhatsApp e pelo WhatsApp dá para a gente fazer bastante coisa. Então é isso, né? No final veio até a modernidade, né? Uma coisa que eu trabalho, inclusive, com isso na gestão de saúde. Quem sabe agora a Clínica Viva não vai ter teleconsulta. Exatamente, que é a telemedicina. Então, assim, a telemedicina com a pandemia, ela veio para ficar. É verdade. Porque você vê que as psicólogas hoje atendem. Exato. Ó, Anaísa, já, pastora Anaísa, já apareceu uma ideia aqui sensacional, hein? Não é possível, lógico, para algumas coisas é possível, né? Outras coisas você tem que estar lá examinando, pegando, mas outras coisas não. Mas eu lembro que o papai até um período no hospital, que ele estava melhorzinho, ele atendia pelo WhatsApp as pessoas que precisavam, né? E isso é importante, você tem que fazer isso mesmo, né? Exatamente. A gente se sente muito bem fazendo. E também o divulgar, né? Na pandemia foi o que você falou. Eu divulguei a nossa associação no meu trabalho e muita gente ajudou naquele momento da cesta básica que começou a aumentar as pessoas com a necessidade desse alimento. Nossa, muita gente da empresa ajudou. Fiz ali até um post, né? Foi feito das obras que foram feitas, das cestas sendo entregues. E foi muito legal. A recepção foi muito boa. Então, é aquilo, é não esperar os outros fazerem, não esperar o governo fazer. Claro. Vamos nós fazer cada um um pouquinho, porque aí fica até mais fácil para o governo fazer, se todo mundo estiver aí de mão dada, ajudando as necessidades daquela comunidade que você está inserindo. E também o poder acolhedor do amor, né? Nós estamos falando aqui que o amor, ele a junta, ele não espalha. A nossa salvação, ela não precisa de obras. Nós somos salvos e não precisamos fazer nada por isso. Todo o trabalho foi de Jesus, o sacrifício de Jesus lá na cruz, o sangue dele derramado. Mas a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Então, nós queremos deixar aqui para vocês esse desafio. Comece aonde você está. Deus te deu algum talento, alguma capacidade. O Espírito Santo te traz criatividade, ideias. Comece a reparar as coisas que acontecem fora da sua bolha, porque tem muita gente precisando do seu estender de mão. E Deus, ele se agrada muito. E não pense que você não vai ter nada em troca, né? Porque a Bíblia fala que tudo que a gente investe, todo o trabalho para o reino, Deus recompensa. Então, você vai ficar surpreendida com as recompensas que você vai receber. Eu te falei que o dia de hoje ia ser um dia inspirador com essas mulheres maravilhosas, que são cheias do amor de Deus e do Espírito Santo. E nós queremos agora orar por vocês, que esse amor e que o Espírito Santo de Deus seja tão palpável na vida de vocês. Que vocês vão começar algo maravilhoso. Que comece pequenininho, mas que cresça. e mude o mundo de pessoas, e mude o mundo ao seu redor, e mude o mundo todo, até que o mundo todo o ouça. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar aqui com vocês esses três dias. Minhas amadas, muito obrigada por estar aqui. Mãe, obrigada pelo sonho que Deus colocou no seu coração, no coração do papai, esse homem maravilhoso, que graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de tê-lo conosco. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, tchau.